Última hora notícia de verdade levada a sério nós estamos hoje aqui com o presidente da OAB Barra no Golfo Olímpico para poder saber algumas informações de um fato que chegou ao conhecimento também sou advogado circunscricionado aqui na OAB da Barra e eu soube presidente que houveram alguns vândalos né travestidos de advogados e invadiram a nossa sucessão isso poderia falar aos leitores do Última Hora sobre esse fato bom é realmente o fato é um pouco estranho talvez até um pouco cômico nós tivemos aí a coisa de um mês um mês e pouco atrás um grupo de advogados que foi até a obra aonde está ocorrendo a nova sede da OAB da Barra da Tijuca né uma obra maravilhosa que tá sendo entregue aí pela administração o presidente Luciano Bandeira na seccional e nós aqui Marcos Soares na OAB da Barra da Tijuca isso é uma uma demanda longa antiga que começou lá com Ricardo Menezes presidente ainda da OAB da Barra o fato é que nós estamos entregando e aí surpreendentemente fomos aí surpreendidos na com uma publicação de um determinado advogado e acompanhado de outros dois advogados que foram até a obra invadiram o terreno né permaneceram lá sem autorização de ninguém e gravaram uma uma um vídeo diz agradecendo ao presidente Luciano Bandeira pela entrega da obra a eles quer dizer desacreditando que a obra é uma conquista da OAB da Barra da Tijuca o trabalho conjunto da OAB Barra com a seccional do do Rio de Janeiro e isso pegou todos de surpresa porque é algo assim é até inacreditável que pretensos candidatos a eleição na Barra da Tijuca faça um papel desse quer dizer uma atrapalhada só né isso daí até nos tira nos tira até a seriedade de encarar essas pessoas porque são trapalhões ali são brincalhões que estão brincando com a advocacia né e a advocacia da Barra da Tijuca sobretudo a da Barra da Tijuca né porque a nossa obra é aqui tenho certeza que identificou e que isso não passa de galhofa desse pessoal e o senhor poderia dizer quais seriam as medidas que o senhor acha pertinentes a serem adotadas em uma situação como essa bom nós fizemos uma ata notarial para poder registrar todo o ocorrido as publicações e as o que foi feito o que foi dito lá nas postagens atribuíam até a mim a culpa da obra não ter sido iniciada antes dizendo que a culpa era minha que eu não tinha conseguido acho que luz para lá alguma coisa do tipo na verdade não é isso nossa licença ficou pronta em já em dezembro do ano passado e nós iniciamos a construção vamos entregar agora é em setembro desse ano nós pedimos a nossa procuradoria uma análise sobre o caso e a procuradoria nos orienta a fazer um registro de ocorrência pela invasão do terreno e também as medidas administrativas no âmbito da OB né e aí a gente vai submeter isso até a comissão eleitoral para ver se isso não não é efetivamente uma fake news e eu acho que é disso que estamos falando aqui uma fake news é para tentar de alguma forma angariar votos para eleição se é que vão conseguir montar chapa né isso é também algo a se esperar e eu felizmente tenho de fazer essa pergunta o senhor vê nessa conduta alguma infração ético disciplinar olha é vou te responder de uma outra forma alguém que entra na casa de outra pessoa sem ser convidado está agindo de forma correta isso é simples né não claro a pessoa só pode entrar convidado então eu acho que a partir desse fato a nossa tribunal de ética e disciplina e a comissão eleitoral acho que vai saber avaliar bem essa conduta e vão aplicar a legislação que for pertinente muito obrigado meu presidente marco soares vamos encerrar a nossa entrevista mas vamos também fazer uma é cobertura lá no local em campo para poder é nós esclarecermos aos diretores esses fatos última hora notícia levada a sério